A campanha Somos Todos e Todas Defensores e Defensoras de Direitos tem como objetivo principal dar visibilidade a casos de ameaças e violações de direitos de pessoas que atuam na defesa de direitos humanos. Para dar alguns exemplos, pessoas que atuam na defesa dos indígenas, das causas indígenas, pessoas que defendem, que atuam na defesa de direitos das pessoas gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, também pessoas que atuam na defesa das comunidades atingidas pelos mega-eventos, pelos mega-empreendimentos. Então, esse é o objetivo da campanha, de possibilitar que essas pessoas, que a atuação dessas pessoas e que as ameaças que elas sofrem possam ser vistas por toda a sociedade. E, além disso, a gente também tem o objetivo de que cada pessoa, cada indivíduo, cada cidadão e cidadã se identifique como um defensor de direitos humanos. Por exemplo, se alguém atua como presidente de uma associação de bairro, de uma associação de moradores, essa pessoa também precisa entender que ela é uma defensora dos direitos humanos a partir do momento que ela atua na defesa de um transporte coletivo de qualidade, de uma moradia adequada, de uma saúde que atenda às necessidades dessa determinada comunidade. Então, se essa pessoa atua na defesa de direitos humanos, direitos básicos para todo e qualquer cidadão e cidadã, essa pessoa também é uma defensora de direitos humanos. Por isso, somos todos e todas defensores e defensoras de direitos humanos. Legenda Adriana Zanotto